Olha, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem várias atribuições, entre elas o cuidado animal, uma tarefa especial que é levada a sério por toda a equipe. São resgates, acolhimentos, atendimentos veterinários gratuitos. Dá uma olhada aí na reportagem. Com mais de 30 resgates diários, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realiza atendimentos a diversos animais que, por alguma razão, são abandonados e acabam passando dificuldades e necessidades nas ruas de Paranaguá. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente resgata esse animal quando ele está numa situação que demanda tratamento médico, cuida desse animal, trata desse animal, castra ele para evitar a proliferação de novos animais e, dependendo da situação, isso é avaliado se esse animal vai retornar à origem ou vai continuar nas dependências da Secretaria até conseguir um novo tutor. Para poder atender toda a demanda, é preciso contar além da equipe de apoio composta por profissionais veterinários, como espaços onde os animais passam a sua quarentena. Isso garante uma rápida recuperação e evita que eles transmitam doenças entre si. Atualmente, a Secretaria vem contando com 10 canis novos. Esses canis novos foram construídos para resguardar esses animais que chegam. Esses animais ficam em um período para análise dos veterinários e, posteriormente, eles são transferidos para o canil principal, desde que eles estejam aptos para ficar no canil principal. Caso não, eles vão para os setores determinados para tratamento. Então, eles são separados dos demais animais. Atualmente, a Secretaria tem recolhido cães, gatos e cavalos, que, além de sofrerem maus tratos, também geram grandes riscos ao trânsito, já que, em sua maioria, os tutores deixam presos perto de rodovias. Nós temos uma divisão. O animal doméstico, a Secretaria cuida, que seria o gato, o cão e equinos, cavalos, e animais silvestres ficam a cargo do IAT. Mas, eventualmente, as pessoas acabam batendo aqui na porta da Secretaria, daí a gente orienta ou a nós mesmos direcionamos esse animal para o IAT. E, obviamente, que é um desafio enorme, porque nós temos uma média de 100 ocorrências por mês. Dessas 100 ocorrências, a gente tem pelo menos uns 30 resgates por mês. E a gente tem que gerenciar todos esses animais aqui na Secretaria. Para isso, nós contamos aqui com dois veterinários, dois estagiários de medicina veterinária, seis servidores que fazem todo esse cuidado aqui desses animais. Isso todos os dias, de domingo a domingo. E, assim que são resgatados, os animais passam pelo atendimento veterinário. Aqui, eles recebem todos os medicamentos e vacinas possíveis, para que, no futuro, eles possam se recuperar e passar pelo processo de adoção e, enfim, encontrar um lar definitivo. Eles saem daqui com carteirinha de vacinação em dia, que vai estar as datas das próximas vacinas, com o termo de adoção, o controle de ectoparasitas que a gente faz. Pedimos que retorne em caso de alguma divergência, alguma diarreia, algum problema respiratório. Saem castrados, como eu falei, microchipados. E nós estamos à disposição para atendê-los sempre. Por isso, é fundamental ter muita consciência ao se tornar tutor de um animal de estimação. Crimes contra animais podem gerar graves punições a quem maltrata, cada animal de estimação ou animais silvestres. Quando a pessoa adota um animal, ela é responsável por esse animal. Então, quando ela vai mudar de residência, ela tem a obrigação de cuidar desse animal ou, se eventualmente ela não é um local inadequado, encontrar um novo tutor. Ela não pode simplesmente abandonar esse animal e transferir essa responsabilidade para um terceiro de maneira deliberada. Quando isso acontece, nós identificamos, nós tomamos as providências no sentido de multar administrativamente a pessoa aqui na Secretaria e encaminhar isso para a delegacia para que sejam tomadas as providências penais cabíveis. Aí é um trabalho importante da Secretaria e aquela história, né? Muitos animais são abandonados pelo tutor. Quer dizer, quando você vai comprar ou adotar um animal, você tem que pensar várias vezes, porque é uma responsabilidade que você está assumindo ali. Ah, não quero mais, joga no meio da rua, né? Ou enfia na casa de alguém ou simplesmente abandona. Tem acontecido muito aqui na cidade de Paranaguá e às vezes eu vejo aí pessoas que têm um coração enorme, né? Quando passam por um terreno baldio, alguma coisa nesse sentido, lá tem uma ninhada de cachorro abandonado. É triste de ver que tem pessoas que fazem isso, né? Mas infelizmente acontece, a Secretaria está aí para ajudar, mas a responsabilidade também é a de cada um, afinal, são animais, são vidas que estão aí. E a pior é quando você adota e abandona, né? E é pior ainda.